Terceira pra ir na calma Nossa, pega! Eu atraquei na mó beca, boné de crochê e berma das clones Berma das clones R1000 e Duke Zero e a vitimiole Salve, salve, rapaziada, mano, um vídeo novo, certo? Raiz de 13, então já deixa o like aí, se inscreve Ativa o sininho pra quando sair vídeo novo Você vai estar recebendo todas as notificações Demorou, rapaziada? Mano, hoje eu tô aqui com a CBR600 E tô aqui com o meu parceiro, o LBGamer, o Zoyo Dá um salve, moleque, tote Dá um salve, grau Rapaziada, hoje ele tá com a Sred, mano Tem só a marcha, CBR600 Morri Mano, a moto é muito forte, rapaziada CBR600 aqui, ó Dá atenção, só tô acelerando, o bagulho tá subindo, mano Ó o zoinho Marcha, ó, toma, rapaz Segundinha no controle Ó, nossa, não voltou, mano O bagulho é muito forte, rapaziada O bagulho tá mandando os grauzinhos Vamos aqui em primeira pessoa E, mano, deixa o likezão aí no vídeo, certo? Passa no canal do LB que também vai ter na descrição E só a marcha, rapaziada Vamos dar uma acelerada aqui pra bichona Ai, Zoyo, nossa Nossa, segura Quase, hein, mano Ó o grauzinho, rapaz Segundo, ó Ave Maria Mano, o bagulho é muito forte, rapaziada Sem maldade Ah, essa é louca, hein, mano Essa edição dela aí É a mais louca que eu acho, mano É a raio chila azul, né Sei lá É, ai, segura Opa Ela e a laranja, mano A laranja, você é louca Não tem pra ninguém Toma Ó, rapaz Pegou, hein, mano Nossa Esses daqui são chave, hein Toma, ó de ladão De carenada, mano É o grau de carenada que fala Ave Maria Chora, fio Grau de carenada Ai, Zoyo Nossa Mano, vocês querem mais vídeo, rapaziada De raid, já comenta Demorou, mano Tô trazendo agora dois vídeos por dia Comenta qual jogo vocês querem ver também aí No horário da noite, mano No canal No horário de... Rapaziada, é o seguinte, mano Às 11h15 Toma, RL Eu tô soltando o GTA V Vida Real E à noite, algum segundo jogo aí, mano Já trouxe ontem raid 3 Hoje eu vou soltar um raid 3 também Se quer mais raid, mano Já comenta qual é a próxima moto Também se vocês querem ver aqui no canal Certo? Toma Ave Maria O bagulho tem que ir no controle, hein Aí, essa curvinha é do grau, hein Virou é grau É, essa curvinha aqui, ó Toma Ai, passei, mano Passou Passou no grau Freia é foda, rapaziada Você freia, mas o bagulho não volta totalmente, ó Não volta na hora, mano Tipo secão mesmo O bagulho deixa a moto virar Vamos ligar uma tração aqui no baixo, mano O bagulho da moto tá muito... A minha tá no médio Deixa no médio Dá pra dar uns grauzinhos da hora É, né Vamos buscar os olhos, rapa Só a marcha, mano Vamos reduzir aqui na curvinha Essa curvinha aqui também Depois que saiu, tá ligado Ai, virei Nossa, tem que dar uns toques É, mano O bagulho tem que freiar Se não o bagulho... Rapaziada, só de acelerar o bagulho vem, ó Cê é louco, mano A moto tá muito forte Toma Aqui é chave, ó Vou jogar a terceira pra ir na calma Nossa, pegou, rapaziada Esse saiu chave, mano Cê é louco Pegou bonito Caraca A minha tá sem nada, filho Sem retrô, sem traseira Cê é louco Vamos ver só aqui, ó Segundo, joga a terceira Tô na cola, hein Marcha Vamos dar uma aceleradinha aqui, rapaziada E marcha na boneca Desce, não é pra estar aqui junto, mano Só que o bichão caiu de cachaça Lá no pit stop Toma Top da Red Bull lá Opa, segura Tá bebendo só cavalo branco, mano E marcha, mano Só sobe, rapaziada Vamos também passar no canal do Zói novamente pedindo O bichão vai bater 100k Faltar pouco, mano Faltar pouquinho Tá quase Tá ligado Mais um do bonde que 100k Freia, freia Aí, essa aqui é a retinha do grau, mano Toma Nossa, mais dois, foi sincronizado, mano É Jogou terceiro Ai, passei, virou A Gui não segurou, mano Toma, rapaz Jogou segunda, terceira Pra ir mais na calma Toma A curvinha Vamos reduzir aqui A porteira A porteira, vai Toma Eita, eita Opa Olha a deslizada na curva Olha a RL Chama, rapaz Ai Magal de Magali Toma Uh Cai, bonito Chama, rapaz Vamos dar uma aceleradinha aqui Pra você ver como o bagulho anda, hein 600 O bagulho tá andando bem Olha a curva Pra fazer a curva também Que a motinha é boa, hein, mano Olha Chama Chama, Phil O bagulho pega 200 rápido, mano Ó Talvez pra segunda Opa, tem que jogar uma primeirinha Ai, meu Deus Chega, mano Seu? É boa Cai, então O bagulho jogou Não tôro bravo ali, rapaziada É o boi bandido Da festinha Da festinha Piadas internas Nossa do grupo Ai, caralho Tem que começar a fazer Um BBB do grupo, mano Deixar 24 horas gravando Meu pai amado Toma Vamos jogar a segunda Vê se nós mandamos andando, ó Toma Agora Vai, passou que nem um canhão Do seu lado Nossa O bagulho dá uma cortada ali Bonita, hein Chama Vamos buscar A gente tá 270, mano De quarta Ai, cai Nossa Se tem que ir na porteira Na porteira, vai Chama, rapaz Ai, pensei que o bagulho ia vir Terceira, mano Segunda vem, ó Opa Tomamos um pouquinho da grama ali Chama Agora Ravei A curva é forte, hein, mano Reduz, reduz Olha Aí, aqui é o grau Toma Na calma, na calma Jogou a terceirinha Ai, virei Ah, mano RL, rapaziada Toma Será que não é que você quer baixar o RL e já mandar um grau? Toma, ó Toma, rapaz Vamos levar, mano Só os toques no freio na segunda Nossa, o bagulho pegou Do gostoso de novo, hein Ai, não voltou, rapaziada Caraca, esse ia sair chave, hein, mano Opa Controla, filha Já tá saindo empinando Já tá me domando a bichona Já tá empinando sozinha Cê é louco Aqui também é chave, rapaziada Essa ladeirinha aqui, ó Chama Vamos vim cortando Primeiro, jogou o segundo Toma É realizada, filho Que eu mandei, hein Vamos meter marcha Vamos mandar um também, isso aí Fica aí pra você ver, ó Reduziu Vai Toma Ó Ó Opa Ai, cara Essa curvia aqui é a do grau, rapaz Ó Chama Virou é grau Cortando de primeira Jogou o segundo Toma Nossa O controle, ó Vamos deitar um pouquinho Fiquei em choque, rapaziada Ali agora, mano Se não ia deitar, esse bagulho ia vir muito Ia virar Toma Nossa Nossa Subiu junto Sai da frente Ai, virei Cê é louco, rapaziada Deixa o que eu estou no vídeo, mano E é nóis Tamo junto Gravar a tela aí na frente pra vocês Toma Olha o seu Nier O bagulho é que foi o Nier Só vai entrar na fazenda do Nier Só pra finalizar Toma Reduziu de segundo Chama o Nier Nossa Ai, viramos Vamos tentar fazer uma manobra Paramos na fazenda do seu Nier Cadê? Eu acho a entrada Aqui, aqui, ó Aqui, ó Tentou fazer uma manobra aqui, rapaziada Do zerinho Mas essa daqui é muito forte Não sei se vai dar, não, hein Vamos ver Não dá, não dá Nossa senhora Rapaziada, mano Eu vou estar aqui Não dá É muito forte Mano, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Certo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa o like Se inscreve E ativa o sininho, mano E passa no canal do LB Vai atrás da descrição Pedindo novamente E é nóis, mano Tamo junto Forte gasta geral Fica com Deus E comenta qual a próxima moto Você quer ver aqui no Raiz Ou o próximo jogo Tamo junto Valeu, falou E fui um nome de salve, LB Calvinho É nóis, rapaziada Tamo junto É nóis E foi um nome de salve, LB Tchau E foi um nome de salve, LB Tchau